16, então a ansiedade ia aumentando, mas graças a Deus chegou o dia e nós estamos convocados. Lucas Zen era visto como um jovem promissor das categorias de base do Botafogo, e assim como Cidinho chegou a ser convocado para a seleção brasileira de juniores. Mas após grave lesão no joelho, nunca mais foi o mesmo. No vídeo de hoje, irei te mostrar por onde anda Lucas Zen, antiga promessa do Botafogo. O atleta estreou no time profissional do Botafogo em 2010, contra a equipe do Grêmio Prudente no final do Campeonato Brasileiro. Em 2011 o volante chegou a ser titular em alguns jogos naquele time do técnico Caio Júnior. Mas o atleta não chegou a se firmar na equipe titular do Botafogo, principalmente depois da chegada de Renato, que foi contratado para ser o titular da posição. Ao final da temporada, Lucas Zen participou de um total de 23 jogos, 16 como titular. Nesse mesmo ano o jovem volante foi convocado para a seleção brasileira de base, e disputou o Sul-Americano no México. No ano seguinte o jogador até chegou a atuar em alguns jogos como titular da equipe, e vinha sendo o dono da posição no Brasileirão. Mas teve um duro golpe ao sofrer uma grave lesão no joelho, e só pôde retornar à equipe em 2013. Em seu retorno ao time, o volante teve pouquíssimas chances na equipe do técnico Oswaldo de Oliveira, e não conseguiu recuperar seu espaço. Foram 20 jogos em toda a temporada, apenas 4 como titular. Em 2014 sem espaço no Botafogo, o jogador foi emprestado ao Vitória até o fim da temporada. Mas depois de atuar em apenas 5 jogos pelo clube baiano, retornou ao Glorioso após 4 meses. A partir daí, praticamente não teve mais oportunidades com a camisa do Botafogo. Inclusive foi afastado da equipe principal, por não fazer parte dos planos do clube. Chegou a ser reintegrado ao elenco principal em algumas oportunidades. Mas não chegou a receber chances de atuar de fato na equipe. No final de 2016 o contrato de Lucas Zen com o Botafogo chegou ao fim, e o atleta deixou o clube após 13 anos vestindo a camisa do Alvinegro. O jogador acertou sua ida para o Brasiliense para disputar o Campeonato Estadual. O objetivo do atleta, era o de voltar a disputar a elite do futebol brasileiro. Mas infelizmente isso ficou longe de acontecer. O jogador voltou ao Rio de Janeiro, mas dessa vez para atuar nas equipes menores. O atleta rodou por várias equipes do Rio, como Portuguesa, América e Cabufriense, e chegou a disputar até mesmo a segunda divisão do Campeonato Carioca. Hoje o jogador está com 30 anos, e atualmente joga numa dureira, que disputa a Série D, do Campeonato Brasileiro. Quando perguntado se guarda alguma mágoa do Botafogo, por ter sido afastado por anos. O atleta respondeu que não guarda nenhum tipo de ressentimento. Em 2014 fui emprestado, voltei e começou uma sequência de afastamento junto com reincorporações ao elenco principal. Ficou nesse meio termo, não sei explicar muito bem. São questões que fogem ao meu entendimento. Mágoa não posso ter de jeito nenhum do Botafogo. Se eu tenho um nome no futebol hoje, é tudo graças ao Botafogo. Nos últimos anos de contrato talvez não tenha sido da maneira que nenhum jogador imagina. Mas entendo que é do futebol. Se você quer que eu fale sobre outro jogador, deixe a sugestão aí nos comentários desse vídeo. Não esqueça da sua inscrição no canal e do seu like, um abraço, e até a próxima.